Agora, o seu canal cento e quatro ponto nove, Nativa FM, passa a apresentar Jornal da Nativa. Jornalismo sério, de credibilidade, compromissado com a boa informação. O dia a dia da informação, com as principais notícias econômicas, sociais, esportivas, culturais, eclesiásticas e policiais, locais, regionais e nacionais. Jornalismo de qualidade, aqui na sua cento e quatro ponto nove. Nativa FM, apresentação, Luciel do Sena. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tabuleiro. Onze horas da manhã, oito minutos na cidade. Manhã bonita, manhã bonita, chuvosa, de quarta-feira, dia 27 de março do ano de 2024. E que quarta-feira, quem é que esperava, quem é que dizia ontem que a gente ia amanhecer, o dia de hoje, depois de uma noite de muita trovoada. A mulher não dormiu essa noite, viu, bom dia, viro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E se você dormiu, dormiu bem, viu? Porque o estralado era grande. Não ouviu, não? Então estava morto. ressuscitou, nem Cristo já que nós estamos na semana santa, você também ressuscitou, pois bem então a gente chega meus irmãos um bom dia, um abraço para abençoar ainda mais essa semana santa a gente chega nessa quarta-feira essa quarta-feira que amanheceu o dia chovendo com previsão de chover muito mais e nós estamos aqui para conduzir o nosso programa para levar para você o nosso forte abraço para desejar para você um bom dia para lhe agradecer pela companhia, pela preferência de sintonia, por você ficar aí no outro lado do rádio e você sabe que a partir de agora o espaço reservado a notícia a informação é para anunciar os fatos, acontecimentos trazer as entrevistas, os debates tudo isso é a partir de agora no nosso jornal da nativa de hoje eu vou ficar aqui no comando do programa Von Helder no trabalho técnico Helenilda Costa na secretaria da rádio os meus companheiros não têm participado pouca movimentação no esporte aliás, falar esporte sei nem quanto é que saiu o jogo do Brasil ontem eu sei que eu tenho uma hora que eu olhei e estava 2 a 1 Brasil e Espanha Salvandi não tem participado Marcos Maciel está cuidando da sua mãe o Marquinhos está nessa luta aí com a mãe dele 3 a 3 basquete futsal pois bem a direção geral da emissora do nosso diretor-presidente Luiz Roberto de Almeida Maia eu começo o programa de hoje e hoje é quarta-feira 27 de março esse dia que a lua continua cheia hoje a nossa igreja católica lembra o dia de São Guilherme hoje é dia de São Roberto não é Roberto é Ruperto na verdade hoje é dia mundial do teatro e hoje é dia mundial do circo se acabando os circos vão tem muita coisa por aí se acabando infelizmente quando o circo chegava na cidade com o pai era uma alegria só era negada correndo para ir para o circo principalmente quando o circo trazia animais sabe né os palhaços os pequenos circos de lona nas comunidades fazia alegria hoje o circo chega passa quase que despercebido pouca gente procura o circo teatro nós não temos aqui apresenta aqui algumas peças aqui lá na praça lá pelo SINCEP mas não temos um cine teatro um teatro um tabuleiro mas o circo a alegria que o circo traz leva levando de cidade em cidade espalhando a alegria pelas cidades tem muita coisa que está ficando para trás a internet nós nos apegamos tanto as redes sociais ao celular o fato o fato é isso que muita coisa boa e entre elas o circo e o teatro também vai ficando para trás sendo atropelado pela danada da internet então hoje é dia mundial do teatro dia mundial do circo oitenta e sete dias quando passar o dia de hoje já se vão duzentos e setenta e nove é o que resta para o ano se acabar às onze horas e quatorze minutos eu começo o programa de hoje eu quero abraçar aqui os nossos amigos que estão acompanhando a gente pela internet quem está acompanhando a gente pelo nosso canal do youtube você que está acompanhando a gente também pelo nosso facebook quem está na nossa tv nativa nosso abraço a você e esses canais ele também lhe dá oportunidade de você participar através das mensagens que chegam no nosso programa então participe e nos ajude a fazer conosco o nosso programa olha a noite foi de chuva né a gente foi pego de surpresa ontem não tinha tempo de chuva até a tardinha noitinha não não se esperava isso quando cuida que não a natureza ela muda de repente e quando a gente cuida que não lá vem o rasgado da chuva acompanhado de muito trovão relâmpago muita gente muita gente apelou pra santa bárbara viu na noite de ontem porque tem muita gente que tem medo de trovão né quem é que não tem pega você de surpresa quando cuida aqui não então a noite foi de muita trovoada de muita chuva choveu muito em tabuleiro tabuleiro foi uma das cidades que mais choveu embora não esteja registrado no site da FUNSEME mas tivemos precipitações de chuva em várias partes do nosso município está sendo aqui divulgado inclusive nos grupos de WhatsApp não são informações oficiais mas são pessoas que colocam aqui nos grupos as chuvas de ontem aqui em tabuleiro aqui em tabuleiro ontem na cidade até hoje pela manhã porque depois já choveu mais havia chuva de 75 milímetros 75 milímetros choveu vou passando aqui são informações extra oficiais alguém das comunidades pode até confirmar isso informação aqui de que na cabeça da ladeira fala-se em 140 milímetros alguém da cabeça da ladeira pode confirmar ou não no saco verde lá na chapada do Apudi fala-se em 110 milímetros na região do Tapuio a informação é de que a chuva chegou a 115 o raio de baixo estão colocando aqui 125 eu repito informações nada oficial barrinha 70 milímetros na gangorrinha choveu 60 isso tudo até amanhã cedo da manhã água suja 79 Santa Maria 90 milímetros é as primeiras informações que a gente recebe aqui no programa no tocante sobre as chuvas de ontem no youtube é uma pessoa mandou uma mensagem aqui dizendo que bom dia é Ivan Costa bom dia na Sussuarana choveu 50 milímetros é o que informa aqui o Erivan Costa lá da Sussuarana dizendo que choveu 50 milímetros naquela região a cidade que mais choveu eu não consegui abrir o site da Funcemi para a gente ver o gráfico de chuva não só no Vale de Aguaribe mas em todo o estado do Ceará talvez tenha sido por conta de muita chuva deu problema no site mas aqui você vai no Jornal O Povo cidade de Camusim registrou a maior chuva 150 milímetros 150 milímetros na cidade de Camusim Potiretama que já fica aqui na região de Aguaribana choveu 110 Granja choveu 70 e Capuí 67 no Alto Santo 64 em Vazialeg choveu 60 no Acaraú 56 no Beberibe choveu 51 e Porteiras 45 de acordo não com a Funcemi mas aqui com o Jornal O Povo as maiores precipitações de chuva nas últimas horas vamos com a previsão do tempo previsão do tempo para esta quarta-feira 27 de março região nordeste Salvador na Bahia apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 31 graus a umidade do ar vai de 60 95% touros no Rio Grande do Norte comemora aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde a temperatura oscila de 25 a 32 graus e a umidade do ar marca de 70 a 100% você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira 27 de março com informações do INMET o Instituto Nacional de Meteorologia da Rede Nacional de Rádio em Brasília Ladimir Filipim previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio 11h20 olha faça uma visita à casa do criador dispondo de mais de 10 mil itens todos de qualidade tais como tubos aspessores mangueiras e conexão em geral temos técnicos para projetar sistema de irrigação dispondo de produtos veterinários implementos agrícolas como inchada minitrator roçadeira utensílio para cozinha como panela frigideira e toda a linha tramontina ração em geral para bovinho suínio equínio ave pet além de tudo isso a nossa loja está de cara nova com ambiente climatizado para melhor atendê-los e não para por aí a nossa loja você encontra as melhores promoções em medicamento implementos agrícolas dispondo também de veterinários agrônico técnico agrícola zootecnista e muito mais veterinário de sete ao meio dia botas ebu com 20% de desconto na compra vista e 10% no cartão passe na casa do criador comprove o que estamos anunciando são 11 horas mais 22 minutos ainda falando em chuva as fortes chuvas de ontem acabou causando o telhado o teto do posto da polícia rodoviária em Aquiraz Zabu as chuvas desta quarta-feira quem vai para Fortaleza para Acati passa por esse posto já chegando em Fortaleza em Aquiraz é um posto da polícia rodoviária estadual não é federal em alguns grupos está aí federal por isso tem que conferir direitinho a polícia rodoviária é estadual desabou viu desabou com a chuva de ontem acendo aqui eu estou vendo a foto me faz lembrar a quadra da gorgorinha sabe ficou mais ou menos do mesmo jeito né o teto então é e se deu ontem por conta de que que chuva vento e fogo quando vem sai da frente meu irmão a força é muito grande e o que tiver na frente eles passam eles levam não tem isso né ninguém consegue medir a força aí que é uma rajada de vento sabe de chuva a força das águas então acabou desabando né o teto do posto da polícia rodoviária estadual na CEA 040 em Aquiraz colapsou sobre o préio devido as fortes chuvas e ventos que atingiram a região metropolitana de Fortaleza na madrugada desta quarta-feira imagem da estrutura desabada mostra que alguns veículos da polícia rodoviária estadual estacionado no posto foram atingidos o desabamento aconteceu por volta das 6h15 quando acontecia a troca de turno dos policiais segundo as informações ninguém ficou ferido segundo a gente ouvidos pela reportagem do local a cobertura do prédio havia passado por reforma recente e não apresentava sinais de problemas com a queda da estrutura uma das faixas da rodovia no centro de Fortaleza Itaitinga foi interditada mas o trânsito no trecho fluiu normalmente em nota a polícia militar do Ceará informou que a cobertura do posto de fiscalização do batalhão de polícia de trânsito urbano em rodoviária estadual cedeu em virtude das fortes chuvas e que as providências necessárias estão sendo adotadas as equipes da superintendência de obras públicas SOP estão em deslocamento para o local com guindastes caminhões para fazer a remoção do material e em seguida iniciar a instalação da nova cobertura diz o comunicado a polícia reforçou ainda que não houve vítimas na ocorrência e que o policiamento do local não será prejudicado dos males o menor graças a Deus não houve vítima não houve ferimento só os danos materiais o prejuízo mas o governo já tomou iniciativa já vai remover a estrutura para iniciar uma nova cobertura então isso tudo foi consequência das fortes chuvas que tivemos de ontem para hoje em todo o estado do Ceará deixa eu falar do Integrale que é o núcleo médico tem à frente o doutor Vinícius clínico cirurgião geral ele realiza cirurgia de vesícula por vídeo esterectomia hérnia cisto de ovário exames de ultrassonografia abdominal transvaginal mama tireoide rins bolsa testicular próstata e ombro biópsia de mama e próstata pequenos procedimentos cirúrgicos sinais de câncer de pele lá atende o doutor Guilherme Campos que é cardiologista a doutora Liana pediatra o doutor Carlos Robert cirurgião vascular o Integrale fica na rua Capitão José Rodrigues 4845 em frente ao Supersol o telefone é o 34242526 ou 997159009 esse é o telefone de contato pedimos para quem encontrou ou vim a encontrar um cartão de crédito de Tatiana B. Marcena por favor deixar aqui na rádio pedimos para quem encontrou vim a encontrar um cartão de crédito de Tatiana B. Marcena por favor deixar aqui na rádio Nativa FM 11h27 é a hora certa para você que está na sintonia do nosso programa vamos já trazer a primeira rodada de apoio cultural depois a gente vai voltar com mais informações do programa eu falava sobre Marcos Marciel Marcos Marciel ele está usando as redes sociais pedindo a colaboração disponibilizou inclusive o PIX disponibilizou inclusive o PIX se você quiser ajudar Marcos Marciel está numa luta com a mãe dele com a irmã dele os familiares dele a mãe dele está em tratamento a gente sabe o quanto é dependioso a questão de tratamento de saúde é viagem é medicamento por mais que o serviço público por mais que o SUS ofereça por mais que tenha um apoio da prefeitura de hospital regional de governo de estado enfim mas sempre falta alguma coisa é muito difícil sabe é muito difícil é porque você tem o psicológico ali que você está lidando com a pessoa toda hora né em situação vulnerável na luta para recuperar sua saúde ainda tem os gastos financeiros e aí ele através das redes sociais usou as redes sociais exatamente pedindo essa colaboração nós vamos ouvir ainda aqui no programa de hoje e vamos disponibilizar o PIX quem puder ajudar você pode até deixar aqui na secretaria da rádio com Helen Nilda vamos ajudar a nossa amiga Franci Mar o nosso amigo Marcos Maciel que é nosso companheiro nosso colega aqui da rádio Nativa FM os seus familiares estão enfrentando essa dificuldade nesse momento o Evandro de Lima manda um bom dia a Regina Gomes também está ouvindo a gente o Luiz Caseca a nossa amiga Elisvalda a Maria Claudene o Zaqueu Xavier diz o seu nos patos choveu cento e vinte milímetros isso mesmo é o Zaqueu Xavier lá nos patos dizendo choveu cento e vinte milímetros Antônio Neto lá na Pedra Preta bom dia Lucio as chuvas voltaram a cair na nossa região graças a Deus né Antônio Neto e com muita força aí na chapada do Apudi pelo que me informaram hoje pela manhã eu conversava com o Bilbo do Bentivir ele já me dizia que chovia cedo não só a noite mas cedo já mais cedo chovendo também na chapada do Apudi né graças a Deus as chuvas banharam o tabuleiro na noite de ontem vamos para a primeira rodada de apoio cultural seguida a gente volta com mais informações no programa para não deixar de falar em água eu tenho que falar de água Apudi que é a linha de venda aqui em tabuleiro tem o distribuidor o revendedor autorizado que é o nosso amigo Cícero você fala com Cícero chega a água Apudi na sua casa e no seu comércio água Apudi é a natureza preservando a sua vida estamos apresentando Jornal da Nativa o dia a dia da informação de qualidade aqui na 104.9 Nativa FM apresentação Luciel do Sena não saia da Nativa já já estaremos de volta na Nativa FM esta sequência tem os seguintes apoios água Apudi a água Apudi faz a diferença desde seu nascimento até o consumo ela vem de uma reserva florestal e hidromineral na região do Rio Grande do Norte isso quer dizer que ela é livre da poluição dos grandes centros urbanos ela é acolhida com todo o cuidado que devemos ter com precioso líquido são máquinas e equipamentos modernos e profissionais treinados e capacitados a água Apudi antes de chegar aí passa por exames e testes através de laboratórios modernos inclusive de São Paulo garantindo um produto livre dos causadores de doenças além de ter autorização total das autoridades da saúde pública do Brasil como a Secretaria Estadual e Ministério da Saúde enfim a água Apudi é qualidade com certeza é pureza é saúde água Apudi farmácia diz que saúde comunicando aos seus clientes estamos abertos de segunda a sábado de seis e trinta às vinte horas e domingo e feriado das sete às onze horas da manhã e dezesseis às vinte horas trabalhamos com os cartões Visa Marche com desconto de dez por cento na sua compra à vista também parcelamos até em cinco vezes no cartão você tem a entrega domicílio pelo telefone trinta e quatro vinte e quatro doze oitenta e cinco também trabalhamos com o sistema farmácia popular com medicamentos totalmente grátis e outros com até noventa por cento de desconto e a Disque Saúde agora conta com o programa de benefícios de medicamentos que possui descontos especiais a rua com quatrocentos e noventa farmácia Disque Saúde Onde você vai de carro eu vou de cavalo Atenção clientes e amigos O consultório veterinário Vetitab Saúde Animal da doutora Keila Moreira está em novo endereço no final da rua Emília Chaves por trás da Natália Modas Realizamos consultas exames vacinas ultrassonografia assistência técnica sanitária e reprodutiva Agendamentos pelo número oito 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 nove 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 meia quatro oito sete nove quatro meia cuidando bem da saúde do seu animal e do seu rebanho consultório veterinário Vetitab Saúde Animal faça-nos uma visita Prepare-se para economizar como nunca aqui na Leleu Construções Este mês é todo seu querido cliente amigo chegou o mês do consumidor e as ofertas estão simplesmente imperdíveis confira Veda Prembal de dezoito quilos Veda City branco por apenas trezentos e setenta e seis e noventa à vista carro de mão azul caçamba rasa tramontina somente duzentos e cinco e noventa à vista moto compressor cento e vinte LBS moto mil CMI sete vírgula seis vinte e quatro litros dois HP duzentos e vinte volts por apenas mil duzentos e cinquenta e nove e noventa à vista não perca tempo corra agora para Leleu Construções e aproveite as ofertas no mês do consumidor descontos explosivos produtos incríveis é para você sim é na Leleu Construções O dia mais barato do mês já chegou preços imbatíveis ofertas inacreditáveis já é amanhã dia vinte e oito de março o dia mais aguardado da região o dia S uma seleção de preços baixos pra você economizar de verdade estamos esperando por você nas duas lojas do supermercado Super Sol a partir das seis e meia da manhã onde você vai encontrar economia, comodidade, alegria tudo em um só lugar dia S no supermercado Super Sol o dia mais barato do mês é somente amanhã dia vinte e oito de março você não pode perder nota de falecimento e convite a enterro a funerária Anjo da Guarda juntamente com os familiares de Raimundo Augustinho da Silva conhecido como Raimundo de Binha cumprem o dever de comunicar o seu falecimento ocorrido ontem e convidam parentes e amigos para o seu sepultamento que acontecerá amanhã às oito horas da manhã o seu corpo está sendo velado no sítio São João da Chapada em cima da serra de onde sairá para o cemitério do sítio Santo Estevão a funerária Anjo da Guarda e a família enlutada agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã anunciamos o falecimento e convite a enterro de Raimundo Augustinho da Silva conhecido como Raimundo de Binha você pergunta e a doutora Taline responde doutora, eu crio abelha eu posso me aposentar como agricultor? os quatro tipos de trabalhadores rurais que se aposentam com a idade reduzida são empregado rural que trabalha em empresa agrícola o contribuinte individual rural que você se encaixaria nesse tipo com exceção do empregador rural o trabalhador avulso, o boia fria e o segurado especial a confiança é construída em bases sólidas de respeito e compromisso e o grupo Jaguarib Diesel desde 1970 trabalha dia a dia com transparência paixão e comprometimento para atender as necessidades dos nossos clientes ofertando serviços de alta qualidade em oficina mecânica funelaria e pintura recapagem de pneu balanceamento e alinhamento de pneus de carga e passeio serviços de assistência mecânica reboque transporte de passageiros e guincho 24 horas além da venda de caminhões ônibus, vans, pneus de carga, passeio e pneus de motos temos uma variedade de peças de reposição para o seu caminhão ônibus ou Sprinter fale já com um dos nossos consultores através dos telefones DDD 88 9 9611 7709 ou 3522 8800 fique por dentro do nosso dia a dia acessando o nosso Instagram arroba Jaguarib Diesel Jaguarib Diesel a preferida do caminhão ao pneu representante autorizada da Mercedes-Benz Michelin e Continental Chegou a novidade que eu preciso te contar A brisa chegou no seu celular Tu sabe onde ela chega A brisa bota pra voar Você vai ficar um em todo lugar Um no estádio Um na estrada E no meio da multidão Você vai ficar um até no show do safadão Aí Alô Pode espalhar Que a brisa chegou Pro seu celular Alô Deixa o mundo saber Que a brisa chegou pra você voar no 5G Alô E pode espalhar Que a brisa chegou Pro seu celular Alô Todo mundo on É uma brisa em você A sua fé remove montanhas Já o professor Luiz Baiano E a cartomante Mariana Abrem seus caminhos Se você tem problemas amorosos Deseja a pessoa amada de volta Sofre com o alcoolismo Ou outros vícios Doenças misteriosas Filhos problemáticos Quer afastar alguém que lhe faz mal? Algo que surgiu de repente? Tipo depressão? Medo de encarar a vida? Perturbação espiritual? Não se desespere Procure os famosos líderes espirituais Professor Luiz Baiano E cartomante Mariana Há nove anos Atendendo em Limoeiro do Norte Ligue agora e marque Zap 0889 9988 1207 Atenção para o novo endereço de atendimento Rua Manfredo de Oliveira 814 Próximo ao Zé Bezerra Nota de falecimento e convite a enterro A funerária Anjo da Guarda A funerária Anjo da Guarda Juntamente com os familiares De Francisco Jerônimo de Lima Conhecido como De Kim Cumprem o dever de comunicar O seu falecimento ocorrido ontem E convidam parentes e amigos Para o seu sepultamento Que acontecerá hoje Às quatro horas da tarde O seu corpo está sendo velado Em sua residência Na rua Manuel Franklin Número 4248 De onde passará na igreja de Santo Antônio E logo em seguida Sairá para o cemitério São Francisco de Assis A funerária Anjo da Guarda E a família enlutada Agradece a todos que comparecerem A esse ato de fé E solidariedade cristã Anunciamos o falecimento e convite A enterro de Francisco Jerônimo de Lima Conhecido como De Kim Atenção ouvintes, funcionários e colaboradores Da rádio comunitária Nativa FM E TV de Tabuleiro do Norte Esta emissora Bem como outros órgãos públicos municipais Recebeu um documento da promotoria Mostrando regras e condutas Que devemos adotar neste ano eleitoral Destacamos aqui os pontos principais Pelo menos como órgão de comunicação Que realmente somos Primeiro Proibido fazer ou permitir uso promocional Em favor de candidato, partido político ou coligação De distribuição gratuita de bens e serviços Em favor de candidato, partido político ou coligação Segundo Que se abstenham de realizar qualquer promoção pessoal Mediante exposição de nomes, imagens ou voz De qualquer pessoa, em quaisquer meios de divulgação Que venham a ferir o princípio da impessoalidade Terceiro Que se abstenham de Locutores, proferir citações, elogios Cumprimentos e agradecimentos pessoais Aos integrantes da administração pública contratante Bem como aos vereadores Aos dirigentes de partidos políticos E aos pré-candidatos Como forma de exposição e de promoção de nomes Ao público espectador Quarto Ressalta que A inobservância de tais proibições Poderão dar em sejo a representação Por parte do Ministério Público Eleitoral desta zona Contra os responsáveis pelo seu descumprimento Com pedido de condenação pela prática de propaganda eleitoral antecipada E consequentemente Aplicação de multa No valor de 5 mil a 25 mil reais Como reza o artigo 36, parágrafo 3º da lei 9.504, barra 97 O referido documento vem assinado por Dr. Gleidson Leandro Carneiro Pereira Promotor de Justiça em respondência por esta comarca Diante de tais fatos A diretoria da Rádio Comunitária Nativa FM e TV Reuniu-se na última terça-feira, dia 6 de fevereiro E decidiu unanimemente Que qualquer locutor desta emissora Que desrespeitar alguma destas normas O programa será retirado do ar Por tempo indeterminado Até segunda ordem desta direção Sem mais Diretoria da Rádio Comunitária Nativa FM e TV Tabuleiro do Norte 8 de fevereiro de 2024 Todos os domingos Logo após a Santa Missa Programa Sereno Musical 104 O som suave do seu rádio Chuva de prata que cai sem parar Sereno Musical 104 Com apresentação de Altemar Rocha Deixe um molhado de luz Sela o nosso amor Voltamos a apresentar Jornal da Nativa Apresentação Luciel do Sena 11 horas 43 minutos 11h43 A hora certa para vocês Olha, tem a programação aqui da Semana Santa Na Igreja Católica Hoje Às 19h Na Igreja Matriz Tem a Santa Missa A celebração das sete dores de Maria Não, desculpa Peraí, vamos aqui Hoje tem a Santa Missa A Missa da Cedo Aliás Isso Amanhã Quinta-feira Vamos aqui Amanhã, quinta-feira Para a gente não misturar aqui Hoje tem a Missa E o Ofício das Trevas Hoje é a quarta-feira de Trevas Então vai ter Missa Às 19h Vamos aqui recapitular Para passar a informação correta Hoje tem Missa às 19h E o Ofício de Trevas Amanhã 19h30 Tem a Missa da Santa Ceia do Senhor E pede-se para trazer vela Com proteção Principalmente Se tiver chuva Às 21h Tem o Passeio Domine Meditação da Paixão Até às 16h Da sexta-feira Na sexta-feira Santa Tem a Via Sacra Ensenada Nas ruas A saída vai ser da Igreja Matriz Às 18h Tem a Celebração A Celebração Da Paixão do Senhor No Sábado Sábado Santo Sábado de Aleluia É a Solene Vigília Pascal Pede-se para o pessoal De vestes brancas Isso mesmo Trazer vela Com proteção Isso é o que está programado Para a Matriz Já lá no Santuário De Nossa Senhora da Saúde Olho da Água da Bica Hoje, quarta-feira Está tão pequenininha Quarta-feira Tem Às 19h De hoje A celebração Das sete dores De Maria Amanhã Tem missa Cinco horas da tarde Dezessete horas Tem a missa Da ceia do Senhor E lava-pés Lá no Olho Da Água da Bica Sexta-feira Seis horas da manhã Tem a Via Sacra Às 15h Tem a celebração Da Paixão do Senhor Estou lembrando Que eu estou falando Para o Olho Da Água da Bica No sábado Às 19h Tem a celebração Da Palavra E domingo Tem a Santa Missa Solene de Páscoa Às 10h Da manhã Lá no Olho Da Água da Bica É a programação Da Semana Santa Que preparou A nossa Igreja Católica Para esses dias Hoje Quarta Quinta Sexta Sábado E o domingo De Páscoa Eu falo Do Medifarma Do Gistore A Medifarma Informa Que está em novo Horário de funcionamento De segunda A sábado De sete Às 21h Domingo e feriado De sete Às 11h E de 16h Às 20h Lembramos Que realizamos a entrega Totalmente grátis É só ligar no 98040349 98040349 A Medifarma Está na rua Batista Maia 4472 Onde você vai encontrar Os melhores produtos O melhor preço Medicamento Dermocosmeto Produtos naturais Suplemento Produto ortopédico Cadeira de rodas E de banho Muletas Higiene pessoal A aferição da pressão A medição da glicemia Um ambulatório completo Com aplicação de injetáveis Teste para covid E recarga para celulares Realizamos a entrega Em seu domicílio A partir de qualquer valor Você liga Vou repetir 98040349 Eu falei De Medifarma Pois bem O nosso amigo Marcos Marcial Está usando as redes sociais E nós vamos aqui Tentar ampliar Para que o máximo De pessoas Tome conhecimento E quem Na medida do possível Possa colaborar A sua mãe Está em tratamento Está passando Por um tratamento Ele fala até De um retorno Para a Fortaleza A dificuldade De voltar Aquilo que eu já coloquei Todo mundo sabe Que quem tem Uma pessoa em casa Que está em tratamento De saúde É muito dependioso Não só o tempo Os gastos São viagens Enfim Todo movimento Que você faz Você gasta A verdade é essa E Ele pede A colaboração Dos amigos Em nome da família Em nome da nossa amiga Francimar Quem puder colaborar Inclusive está disponibilizando O Pix Se você quiser Deixar qualquer valor Aqui na Secretaria Da Rádio É só chegar aqui E falar com a Elenilda Dizer que é da campanha Da mãe de Marcos Marcial De Francimar Que a gente Faz chegar até ele Vamos ouvir O pedido que faz O nosso amigo Marcos Marcial Pessoal A gente que Tanto De algum modo Já ajudou Algumas pessoas Hoje A gente veio pedir Ajuda a vocês Vocês sabem Que Já tem um tempo Que Nós estamos enfrentando Aqui Essa luta Minha mãe enfrenta Uma batalha Contra o câncer De mama E Apesar de já ter Seu feito A cirurgia Houve um pequeno Problema Um pequeno Problema Que a gente precisa Voltar Para a fortaleza E os pontos Os pontos Se abriram E Pessoal Desde muito tempo Que os gastos Têm sido Muitos Apesar de Algum amigo Ou outro Estar se disponibilizando A ajudar Mas a gente Resolveu Abrir aqui Essa campanha Para quem Quiser ajudar Nós não colocamos Nenhum valor Pessoal A gente vai apenas Colocar aqui O PIX Pode ser Um real Dois reais Cinco reais Dez reais Vinte reais O que você puder O que tiver Ao seu alcance Para ajudar Aqui Nós como família E em especial A Luna Fracimar A pessoa muito conhecida Na cidade Até mesmo Pelos seus atos De solidariedade Então Contamos com a sua ajuda Caso você queira Nos ajudar Com qualquer valor A gente É grato Entendeu Nós precisamos Comprar Até mesmo Uma cama Diferente Para ela Uma cama nova Para dar um pouco Mais de conforto Por conta Por conta De tudo isso Até diminuir As minhas atividades O meu trabalho É Estou até Trabalhando menos Trabalhando mais em casa Na produção de conteúdo E com isso Eu tenho saído Muito pouco Porque Eu e minha irmã A gente fica alternando Aqui Quando ela sai Eu fico Quando eu Fico Ela sai Para estar aqui Cuidando dela Então está aí Gente Quem quiser colaborar O PIX Com qualquer valor 99622 9281 99622 9281 É o PIX No nome de Marcos Marcial Para você colaborar Nessa campanha Com a mãe dele Ana Franci Mar Está no tratamento De câncer de mama CA de mama E quem puder colaborar Faz esse PIX Né Usa essa chave PIX Aqui O número do celular O valor Fica A seu critério São 11 horas Mais 51 minutos 11h51 É A hora certa Para você Que está na sintonia Do programa Amanhã tem atendimento Lá no Citolab Atende a doutora Deiliane Psicóloga O doutor Maiardi Clínico Geral O doutor Rean Cardiologista A doutora Thaís Gomes Nutricionista A doutora Zirley De Brasil Psicóloga Psicopedagoga A doutora Michele Gadeira Psicóloga Você vai ligar No 34 24 24 85 Ou 9 9716 2019 E vai agendar O seu atendimento Lá no Citolab Saiu O resultado Preliminar Não é o definitivo Resultado Preliminar Do concurso público Da Prefeitura De Tabuleiro Sendo divulgado Em PDF Nas redes sociais Dispondibilizado Para quem quiser Ter acesso E muita gente Ainda não entendeu Confesso que também Tenho ainda Algumas dúvidas Porque Está lá Aprovada 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 E é muita gente Aprovada E não tem esse número De vaga Todos Quando você vê O número De aprovado Eu consegui colher de informação É que você Esses que estão aí Ter o nome na frente Aprovado Não significa dizer Que passou no concurso Porque é como Se você tivesse atingido Uma média Né A pessoa acertou É A pessoa acertou 25 50% Das perguntas Dos questionamentos De conhecimento Gerais Vamos dizer E 50% De Questões Específicas Aí você Atingiu Uma média É como Quando você Vai tirar A carteira Você faz Primeiro A prova De legislação Se você Atingir Um 7 Aí você Ainda vai Fazer Psicoteca Você ainda Vai fazer Direção Prova de rua Baliza Garage Aquele negócio Então Não é Definitivo Aí Esse Resultado Ele É Preliminar Até porque Hoje e amanhã São os prazos Para alguém Questionar O resultado Você pode Apresentar Né Você se sentiu Prejudicado E você vai lá E até Apresenta um Recurso Chamado Recurso Agora Na segunda Feira Aí já Vem A lista Informação Que eu tenho Que vem A relação Já com A definição De Classificados E Classificáveis Os Classificados É os que Passaram É os que Vão Assumir Os Classificáveis É como se fosse Um cadastro Reserva Por exemplo Tem duas Vagas É Para Operador Aqui na Raide Aí passou Eu João Helder Foi o primeiro Claro Né Carlos André Está aqui É o segundo E eu ficaria Em terceiro Aí João Passou Se ele Não assumir Carlos André É o segundo É chamado Porque João Foi o classificado Carlos André Foi o Classificável E eu fui Desclassificado Me lasquei Né Então Estou dando Esse exemplo Brincadeira Para Para A gente Entender Aí Na desistência Na vacância De alguém Aí tem o prazo Também Porque o concurso Tem validade de dois anos Às vezes o prefeito Prorroga por mais dois anos Então ele pode chamar Na medida De que os Classificados Vão Desistindo Ou passam Em outro concurso E ainda O concurso Em vigência Tem o prazo Ele não vai ficar E vigência Para o resto Da Da gestão Pública Não Ele tem vigência De mais dois anos Podendo ser Prorrogado por mais dois Eu não vi o edital Mas geralmente é assim Aí é que os Classificam Então Quando você vê aí A relação de aprovados É muito Mas quando você vê Aí pela posição E o número de vagas Já dá para ter Mais ou menos Uma noção De quem passou Podendo ter alterações Podendo ter alterações Porque tem os recursos E também Em alguns casos Que eu não Não sei Tem as provas De título Professor Tem Tem professor Que tem 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 pós-graduação Tem doutorado Tem mestrado Aí tem a questão Das provas De título Também Muitas vezes O camarada Acaba passando O outro Sabe Quando bota Os títulos Tem casos Que não tem Prova de título Então Vamos aguardar Porque isso é um Resultado Preliminar Não é um Resultado Definitivo Agora Segunda-feira A informação Que eu tenho É que está saindo O resultado Definitivo Do concurso Isso pode Eu repito Pode ter alteração Nessa 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 Ordem Que está aí Nessa Ordem Que está aí Mas quando a gente Pega aqui Que abre Aí está lá Aprovado 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 E toma Aprovado De quantas vagas É esse concurso Está todo mundo Aprovado Espera aí Vamos entender Isso aqui Tem ouvinte Mais Zé Marques Na participação Bom dia Zé Marques Penda Opa Zé Está me ouvindo Estou ouvindo Muito bem O senhor Você estava falando Do concurso Era que eu peguei Um pouco pela internet A internet saiu Era sobre o resultado Do concurso público Isso Estou até Aproveitando Você ter falado Estou ligando Porque Isadora Filha do nosso amigo Maurinho Que você conhece Da minha cunhada Neide Ela tirou em primeiro lugar Da psicologia Certo Para parabenizar ela De cinquenta pontos Ela fez quarenta e seis Você conhece Aí você não conhece Ela Mas você conhece Maurinho Demais Gente boa Pois é Graças a Deus Ela foi uma Das aprovadas Em primeiro lugar Então é só Mais desejar Os parabéns A ela E mais uma vez Muito obrigado Pelo espaço Valeu Zé Marques Obrigado pela participação Parabéns Para Isadora Que passou Em primeiro lugar E parabéns Alguns casos Você vê Que realmente Ficou em primeiro lugar Geralmente Não sei Depende do número de vagas Mas Certamente Não sofrerá alteração Mas vamos esperar O resultado definitivo Porque tem o prazo De hoje E de amanhã Para os recursos Na segunda-feira Aí a gente já tem O resultado definitivo E a gente já sabe E a gente vai identificar Quantas pessoas De tabuleiro Passou E o Zé Marques Já dá uma boa Uma boa notícia Uma boa informação Porque Eu fiquei torcendo Pelos nossos Eu sou bairrista Assumido E eu fiquei torcendo Pelos nossos E o número máximo De pessoas de tabuleiro Posso passar E ocupar esses cargos Nada contra Quem vem de outras cidades Até porque Nós O nosso povo Eles também vão Para as outras cidades Fazer concurso Tem quantas pessoas De tabuleiro Não são concursadas Em outros municípios Até em outros estados Concurso é assim mesmo Mas no caso Do âmbito municipal Serviço municipal Onde há Uma escassez De oportunidade De trabalho Dificuldade De encontrar o trabalho Quantas pessoas Estão aí Com nível superior Concluíram O ensino superior Concluíram A faculdade E que clamam Tanto Pela oportunidade E não tem Aí aparece um concurso E essas vagas Essa oportunidade Eu fico torcendo Que seja Exatamente Ocupada Por aqueles Que estão aqui Entre nós Que vão fazer O serviço público Né Feito Pelas nossas mãos Mas Claro Nada contra Certamente Pessoas de outras cidades Devem ter passado No concurso E é um direito Que assiste A essas pessoas Nós não vamos Tratar ninguém Com indiferença Pelo fato De vir De outros municípios É apenas A torcida A gente ficou aqui Apenas na torcida Para que o número Máximo de tabuleirense Pudesse passar Nesse concurso Segunda-feira A gente vai ver Quem passou E quem ficou Entre os classificados Vou repetir Essa Essa Esse listão De aprovada Aí Não significa dizer Que todo mundo Passou no concurso Meu dia E um Doze horas Mais um minuto É a hora certa Para você Eu vou já trazer Mais uma parada Do programa Vou falar De política O PT De tabuleiro Decidiu Na noite de ontem Em reunião Decidiu Na noite de ontem Que vai Apoiar A pré-candidatura De Renata Vasconcelo E vai indicar O vice Indicando o vice Essa é a informação Que a gente tem De uma reunião Que aconteceu ontem Do Partido Dos Trabalhadores Né E a movimentação Continua Até o dia 5 O prazo final Das filiações Como nós tivemos Uma antecipação Eu nunca vi Uma campanha Tão antecipada Como essa Sabe Está cheio De aposta Está cheio De intriga Está cheio De aposta Está cheio De intriga Deixa eu fazer Um esclarecimento A população Que a partir Que o dia 5 De abril É o prazo Final Para se filiar Ninguém pode Fazer campanha A partir Do dia 5 Tem muita Gente Entendendo Que esse Prazo Do dia 5 Já começa a Campanha É com comício Carriata Aquele moído Da política Aquele burburinho Não gente Esse é o prazo Para se filiar Talvez nós tenhamos Mais de 60 Candidatos A vereadores Eu só acredito Em duas chapas Para prefeito Uma da situação Outra da oposição Isso é o prazo Para se filiar Os partidos Mas tem gente Achando que depois Do dia 5 O pau quebra Na rua do meio E começa O truvejado Não Só A partir Do dia 16 De agosto Presta atenção Como o negócio Está antecipado Presta atenção Eu nunca vi Na história Eu pensei Que tinha sido Do ano passado Essa foi pior Só a partir Do dia 16 De agosto É que pode fazer Campanha Quando os candidatos Estiverem Quando os candidatos Estiverem Homolongados Em convenções Com as suas Candidaturas Registradas Com o CNPJ Com a abertura De conta Em banco Para receber Doações Para os gastos De campanha Para a abertura De comitês De comício Carreata Passeata Tudo que você Pensar Isso só pode A partir Do dia 16 De agosto Ainda bem Que é a partir Do dia 16 Porque a festa Do olho d'água Da bica É no dia 15 Senão O olho d'água Da bica Ia ficar Coiado De bandeira De adesivo Sabe É Aliás Na verdade Dia 14 Dia 15 É o encerramento Não Não pode Né Então Só a partir Do dia 16 Olha Nós estamos em março Tem abril Maio Junho Julho E mais 15 Dias de agosto Ainda tem Quatro meses E 15 dias Isso eu contando Já com março Acabado Porque o idade é 27 Ainda tem mais Quatro dias de março Mas o negócio Está tão alvoroçado Sabe Há uma pressa Tão grande Nunca visto antes E algumas pessoas Entendendo que a partir Do dia 6 Começa a campanha As articulações É uma coisa Vocês se articulando Conversando Com um Com outro Fazendo a sua Movimentação Já tem que estar Todo mundo com o pé Na estrada Isso é uma outra coisa Mas a campanha A campanha Só começa Em agosto E tabuleiro Já respira O clima De campanha Política Até Com certo acirramento Em algumas situações Que eu acho Desnecessário Precipitado Porque muita coisa Vai acontecer Daqui Até o dia 16 de agosto E olha que Quando você vai Conversar com as pessoas Vem enquanto Escuta Eu tenho a noite Política Eu não gosto De Deus Me livre de Política Ora compadre Nem começou Está desse jeito Nem começou Está desse jeito Já tem aposta Tem tudo Tem tema Tem fake news Já tem tudo Já tem tudo Já tem intriga Sabe Desarrença Gente Já O cabra trombudo Um para o outro O bom dia Já não é mais Tão alegre Como era Antes É um ambiente Totalmente Aquele ambiente Hostil Infelizmente Eu sou obrigado A dizer O ambiente Hostil Que é a política O caldeirão Já está começando A ferver Espera aí Vamos devagar Já tem quatro meses E tem querendo A gente tocar fogo No negócio Quando a coisa Realmente de fato Ela só começa De fato De direito Sobretudo de direito Dentro da legalidade Daquilo que permite a lei A partir do dia 16 de agosto Entre 20 de julho E 5 de agosto É o prazo Para fazer as convenções Que a convenção É um momento É o primeiro momento Da campanha Onde você apresenta Os candidatos Como é que se dá O arco de aliança Tudo o que você Posso imaginar Com relação a política A convenção Já traz o desenho Como é que vai ser Porque já está definido Já está amarrado Enfim Quem desistiu Desistiu Quem vai ser Vai ser Enfim Então vamos assim Eu sei que Que a política municipal É diferente Mas não vamos Nos precipitar Tanto Que a partir de segunda Que a partir do dia 6 Já se inicia a campanha Que não O que há É um prazo limite De 5 de abril Há um prazo limite De 5 de abril Para quem quiser Trocar de partido Ou quem não é filiado A nenhum partido político E quem pretende Se candidatar Tem esse prazo final Porque o que algumas pessoas Estão entendendo É que a partir do dia 6 A campanha já começa Quando na verdade O prazo Para a campanha iniciar O início da campanha É só 16 de agosto É que os partidos Podem iniciar A campanha política Meu dia 8 Eu vou para o apoio cultural Depois eu volto Conversando aqui Com os representantes Dos pais dos autistas Vem aí Mais uma semana Toda uma programação A sétima caminhada E eles vão falar No programa Sobre o assunto Estamos apresentando Jornal da Nativa O dia a dia Da informação de qualidade Aqui na 104.9 Nativa FM Apresentação Luciel do Sena Não saia da Nativa Já já Estaremos de volta Na Nativa FM Esta sequência Tem os seguintes apoios O dia mais barato do PIS Já chegou Preços imbatíveis Ofertas inacreditáveis Já é amanhã Dia 28 de março O dia mais aguardado Da região O dia S Uma seleção De preços baixos Para você Economizar De verdade Estamos esperando Por você Nas duas lojas Do supermercado Super Sol A partir das seis e meia Da manhã Onde você vai encontrar Economia Comodidade Alegria Tudo Em um só lugar Dia S Do supermercado Super Sol Super Sol O dia mais barato Do mês É somente amanhã Dia 28 de março Você não pode perder Bem-vindo ao futuro Do entretenimento Apresentamos pra você A Vale Telecom Play Combos de internet Mais canais de TV e filmes Do nosso provedor de internet Prepare-se para uma experiência Que vai além das suas expectativas São mais de 150 canais de entretenimento Notícias Infantil Variedades Canais de rádio E até privê Mais de 1500 filmes No pacote Diretamente na sua tela Como se estivesse no cinema Acesso fácil Pela sua smart TV Celular Computador E tablet Mais acesso Ao aplicativo Vale Telecom Play E não se preocupe Com a instalação Nossa equipe Altamente treinada Garantirá que tudo Esteja configurado E pronto Pra você aproveitar Em um piscar de olhos Venha se conectar Com a Vale Telecom Play Conexão Estabilidade E entretenimento É aqui Vale Telecom O seu melhor Provedor de internet Do Vale Chegou a liquidação De Páscoa Na Leleu Móveis Preparamos Muitas promoções especiais Para deixar sua vida Muito mais aconchegante Confira Smart TV Sempre LED Trinta e duas polegadas HD Roku TV Somente mil e noventa e nove Ou doze de cento e nove e noventa Smartphone Motorola Moto E treze Sessenta e quatro gigas Apenas seiscentos e noventa e nove Ou dez de sessenta e nove e noventa Forno micro-ondas Electrolux Vinte e três litros Branco Somente quinhentos e noventa e nove Ou doze de cinquenta e nove e noventa Máquina de lavar Roupa Electrolux Automática oito quilos e meio Apenas mil quinhentos e noventa e nove Ou doze de cento e cinquenta e nove e noventa A hora certa de renovar seu lar É agora Visite nossa loja e garanta os melhores produtos Leleu Móveis Na loja ou no site Sempre as melhores ofertas A confiança é construída em bases sólidas de respeito e compromisso E o grupo Jaguar Ibi Diesel desde mil novecentos e setenta Trabalha dia a dia com transparência, paixão e comprometimento Para atender as necessidades dos nossos clientes Ofertando serviços de alta qualidade em oficina mecânica, funelaria e pintura, recapagem de pneu, balanceamento e alinhamento de pneus de carga e passeio, serviços de assistência mecânica, reboque, transporte de passageiros e guincho 24 horas Além da venda de caminhões, ônibus, vans, pneus de carga, passeio e pneus de motos Temos uma variedade de peças de reposição para o seu caminhão, ônibus ou Sprinter Fale já com um dos nossos consultores através dos telefones DDD 88, 9, 9611, 7709 ou 3522, 8800 Fique por dentro do nosso dia a dia acessando o nosso Instagram Arroba Jaguar Ibi Diesel Jaguar Ibi Diesel A preferida do caminhão ao pneu Representante autorizada da Mercedes-Benz, Michelin e Continental Chegou a hora de acelerar para a sua sorte É a super promoção Você motorizado com as lojas Martins e Filhos Construções e Shopping da Moto Cada loja irá sortear uma moto zero quilômetro E para concorrer, basta comprar acima de 50 reais em uma das lojas Preencha o cupom e já está concorrendo Promoção, Martins e Filhos Construções e Shopping da Moto É pra você sair sobre duas rodas Aqui você economiza de verdade e ainda concorre a duas motos pop zero quilômetro Martins e Filhos Material de Construção e Shopping da Moto Atenção clientes e amigos O consultório veterinário VetTab Saúde Animal da doutora Keila Moreira está em novo endereço No final da rua Emília Chaves, por trás da Natália Modas Realizamos consultas, exames, vacinas, ultrassonografia, assistência técnica sanitária e reprodutiva Agendamentos pelo número 889-9648-7946 Cuidando bem da saúde do seu animal e do seu rebanho Consultório veterinário VetTab Saúde Animal Faça-nos uma visita Afago, bem mais que um plano funerário Nós somos a assistência familiar que te dá inúmeros benefícios em vida Planos com cobertura nacional, seguro de vida, desconto nas farmácias PagMenos e Extra Farma E mais de 2 mil conveniados, empréstimo consignado e muito mais Ligue já 0800-230-0001 Afago, 35 anos Um legado de tradição e cuidado Afago Atenção meus amigos Se você está pensando em comprar seu lote para construir sua casa ou comércio Jefferson Freire, o seu corretor de imóveis Tem várias opções de lotes para você em nossa cidade Temos lotes no loteamento Pedro Gomes, vizinho ao Planalto Na entrada do bairro Zé Mendes, vindo de Limoeiro No loteamento 8 de junho, logo depois do Ser Jovem, ideal para investir em área comercial E no loteamento Dedé Nunes, próximo a Abacuque Vendas à vista e a prazo, com parcelas a partir de R$ 179,00 Podendo iniciar sua construção a partir da sexta parcela É só falar com Jefferson Freire, o seu corretor de imóveis pelo telefone 99679-7761 Quer transformar sua casa? Então corre para a Renovator do Zeni Lavadora de roupas Funky 20kg semiautomática por R$ 599,00 ou R$ 12,00 de R$ 59,90 Ou peiro 10 portas Avelã por R$ 999,00 ou R$ 12,00 de R$ 99,90 Ventilador 30cm a partir de R$ 99,90 Ofertas em até 12 vezes no cartão Venha renovar sua casa com a gente Na loja, site ou app Zeni, o melhor está aqui Aqui em Tabuleiro, o varejinho é tradição Preço baixo e qualidade faz sua satisfação A parceria está mais de confirmada Varejinho e você, copando qualquer parada Aqui em Tabuleiro, tem o melhor pode crer Varejinho 1 e 2, bem juntinho de você Aqui em Tabuleiro, tem o melhor pode crer Varejinho 1 e 2, completinho pra você Supermercado Varejinho 1 e 2, junto de você Completo pra você A Casa do Cordel está reabrindo suas portas Depois de uma pequena reforma Estão de volta a prestação de serviços como Afiação de tesouras, facas e alicates de unhas Confecção de carimbos, cópias de chaves Plastificação de documentos Encadernação de apostilas, impressões em geral Confecções e vendas de cordéis e de livros Agora estamos recebendo visitas de escolas E de pessoas físicas Além de eventos com artistas da nossa terra E da região jaguaribana Funcionamos de domingo a domingo Na rua Ziltamir Chaves, 3424 Vila São Vicente Celular e WhatsApp 889-9964-8008 Organização Professor Francinilto Almeida O consultório da doutora Silvia Helena Rocha Tem o prazer de informar as suas clientes Que estará atendendo em novo horário Para sua maior comodidade Além do horário noturno Agora você poderá ser atendida Nos turnos da manhã e tarde Agende sua consulta e exame ginecológico Pelos telefones 88-3423-1826 99210-5027 E 99794-4522 Voltamos a apresentar Jornal da Nativa Apresentação Luciel do Sena São 12 horas mais 19 minutos Meio dia 19 Estou recebendo aqui a nossa amiga Vânia Ela está vindo lá da Chapada da Apodice Santo Antônio dos Alves Para realizar o sorteio de um carneiro Era o sorteio entre os amigos E anunciou que o sorteio seria feito aqui no programa O pessoal comprou os bilhetes Todos os bilhetes estão aqui Vou pedir aqui a Maronice Está mais próximo Maronice tira aqui um bilhete Vamos ver quem é o ganhador Ganhadora do prêmio Atenção ao pessoal que participou do sorteio organizado por Vânia Vai saber agora quem ganhou o prêmio Aqui o final do telefone 9-6-15 Gil-Cier 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 Final do telefone Pronto Foi o ganhador do prêmio Você quer falar, Vânia? Você quer agradecimento aí, pessoal? Quer dar uma palavrinha e agradecer? Organiza aí, Vânia Ela vai fazer os agradecimentos O pessoal colaborou Boa tarde Estou aqui passando para agradecer as pessoas que ajudaram na organização do carneiro que eu estava vendendo E muito obrigado e eu agradeço muito tanto as pessoas como a você que aceitou vir até aqui fazer sorteio E uma boa tarde Valeu, Vânia Obrigado Boa Semana Santa Boa Páscoa para você e para todos lá na Chapada do Apudi São 12 horas mais 21 minutos Meio dia e 21 É a hora certa para você Olha, os varejinhos dispõem todos os dias de desconto de 3% nas suas compras vistas pagando dinheiro ou PIX A partir de R$ 50,00 Exceto dos produtos que estão em oferta e são produtos de balança Além de entregarmos na sua casa sem custo adicional a partir de R$ 70,00 em compra Terça-feira, dia 2 de abril É dia mundial da conscientização do autismo E nós temos aqui em tabuleiro a Associação de Pais e Amigos de Autista Amor Infinito Eu estou recebendo a nossa amiga Nisa O nosso amigo Tiarlo Maronice e Neisa Estão aqui representando a Associação de Pais e Amigos de Autismo Amor Infinito Eu vou começar com o Tiarlo Que vai ter uma caminhada, tem toda uma programação Não só a caminhada, mas outras atividades também Nessa semana de conscientização do autismo Boa tarde, Tiarlo Boa tarde, Lucieldo Boa tarde a todos os ouvintes Mais uma vez agradecendo o espaço por estarmos recebendo Por estarmos aqui hoje convidando a população tabuleirense Para estar conosco na próxima semana Durante a nossa programação Então, como você adiantou Dia 2 foi escolhido pela ONU Como dia mundial de conscientização do autismo E aí, todos os anos o Grupo Amor Infinito Já vem realizando uma programação, uma caminhada Já é a sétima caminhada de conscientização E aí, neste ano, a primeira vez com uma associação Nós estaremos ali com uma programação que começa no dia 1º de abril Então, dia 1º de abril nós estaremos a Pedalada pela Inclusão Em parceria com a Associação de Ciclistas Então, todo mundo aí que gosta de pedalar Que possa estar junto com a gente A gente vai estar ali na concentração A partir das 18h30 Na Praça do Pavilhão Praça da Matriz, por ali Saindo, percorrendo algumas ruas do município Na terça-feira, dia 2, aí já é a tão conhecida caminhada de conscientização Vamos estar se concentrando a partir das 18h E saindo ali também da Praça do Pavilhão Ali em frente à Câmara A gente vai estar se organizando ali Nós teremos uma programação encerrando A caminhada sai da praça e vai até o SESC Teremos uma programação lá Com uma fala da associação E alguns momentos Pra apresentar algumas coisas dos meninos Já que esse ano o nosso tema É lugar de autista em todo lugar Mais informação, menos preconceito Então, a gente esse ano está querendo Durante as programações A gente realmente mostrar Que nossos filhos são totalmente capazes Algumas pessoas, infelizmente, têm um preconceito nesse sentido E nós queremos realmente mostrar isso Deixar esse recado Que lugar de autista é em todo lugar E, finalizando a programação No dia 4, lá no SINCEP Nós teremos uma palestra A palestra desse ano Nós teremos uma participação de quatro pessoas A psicóloga Samara Ribeiro E teremos a participação de três tabuleirenses autistas Um adolescente Um jovem universitário E um adulto Casado Formado em análise de sistema Que estarão participando da palestra Compartilhando um pouco de suas vivências Então, a gente quer convidar a toda a população Pra estar durante toda a programação Dia 1, pedalada Dia 2, caminhada E dia 4, palestra Certo Essa é a programação Isso tudo organizado por aí da associação, é isso? Isso A associação a gente está organizando A gente Nós tivemos esse ano Nós conseguimos Nós estamos aí com mais de 40 patrocinadores Que contribuíram Então, empresários Entidades Que contribuíram com a nossa associação Pra gente estar conseguindo Estar organizando Bem direitinho tudo Então, assim A gente desde já Quer agradecer a todos os patrocinadores A gente não vai falar aqui Porque também é uma lista extensa Mas nós estamos divulgando Nas nossas redes sociais Mas a associação está à frente Da organização E da programação Então, Tiago Todo esse trabalho Vocês criaram uma associação Essa é a sétima caminhada Eu tenho visto vocês em rádio Em câmara Em redes sociais Enfim Nas ruas Chamando a atenção da população Isso tem tido um efeito esperado Tanto do ponto de vista Da população entender Porque você tem colocado aí Menos preconceitos Mais informação Menos preconceitos Mais informação Menos preconceitos E até do ponto de vista Do apoio do poder público Isso tem tido Tem surtido um efeito esperado? Sim Temos muitas demandas ainda Mas já Não só pela associação Mas todo o trabalho Que vem sendo construído Ao longo desses sete anos A gente nota que em tabuleiro É um tema que já é bastante abordado Claro, ainda existe muito preconceito Mas que a gente sente Que a sociedade está mais aberta A compreender E buscar se informar E também A gente percebe Por parte Tanto do poder público Como Digamos assim Dos políticos A intenção De realmente Nos chamar Para conversar Para ouvir Nossas demandas Então assim A gente tem sentido isso Tem um caminho Muito longo A percorrer As demandas são grandes O número de pessoas Que estão buscando A cada dia É maior Então vou dar um exemplo Está com um ano Que eu estou no grupo Quando eu entrei no grupo Tinham 180 pessoas Hoje o grupo Já conta com 220 Então assim É um aumento percentual Muito grande Muito grande E Atualmente Temos tido notícias De muitas pessoas adultas Que estão recebendo Os diagnósticos E isso A gente A gente entende Que é graças A essas campanhas De conscientização E de informação A pessoa Quando está mais informada Ela acaba Identificando Alguns traços Ali em você E vai buscar auxílio Vai buscar ajuda Então a gente entende Que sim Tanto para a pessoa Se identificar E buscar ajuda Como para a pessoa Se conscientizar Nessa luta De diminuir os preconceitos Essa questão Do preconceito Tem o preconceito Das ruas Tem o preconceito Da sociedade Mas há um preconceito Às vezes dentro de casa A resistência De alguns pais De assumir E até de procurar Na maioria das vezes Na verdade Logo de início A gente sempre encontra Às vezes nos próprios pais Às vezes Num parente próximo Num avô Num tio Que começa Que começa a querer Colocar na cabeça Das pessoas Ah, está procurando Problema no menino Não sei o que Isso é fase Isso passa E a gente tem A consciência hoje A ciência tem evoluído E a gente precisa Acompanhar essa evolução Então essa conversa De que é fase De que vai passar Não é bem assim Que funciona A gente precisa Estar atento Aos marcos Do desenvolvimento Então a gente precisa Estar acompanhando A carneta de vacina Das nossas crianças Dos nossos filhos E se está Tendo algum atraso Qualquer atraso Que a gente tem Que ligar Uma luzinha de alerta Porque quanto A gente procurar ajuda E quanto antes É identificado O que está causando Os atrasos Mais rápido Os pais podem conseguir O acompanhamento Para que o filho Possa desenvolver Teria mais alguma coisa Eu vou deixar O microfone Se você quiser Acrescentar mais alguma coisa Ao contrário Eu vou deixar o microfone Para você reforçar O convite E a programação Pronto Então só reforçando O convite Então você que está Nos ouvindo É nosso convidado A gente pede Que você se una Com a gente Nessa luta Vista a sua camisa Se você não Encomida a sua camisa Não importa O que importa É a sua participação Então dia primeiro A partir das 18h30 Saindo da Praça do Pavilhão Nós teremos A pedalada Pela inclusão No dia dois Saindo também Da Praça do Pavilhão A partir das 18h Nós teremos A caminhada De conscientização E no dia quatro A partir das 18h Nós teremos Lá no SINCEP Uma palestra E aí É super importante A participação De todos Todas as pessoas Da população Não importa De qual segmento Pertensa Mas que vocês Possam somar Com a gente Nessa semana De conscientização Que a semana É o evento Mas a gente vai continuar Com a conscientização No dia a dia E com algumas Algumas programações Que a gente está organizando Para o mês de abril Mas a programação Dessa semana A gente convida Toda a população Para estar conosco Então o que? Mais alguém do grupo Da associação? Gostaria? Não? Então Fica feito aí o convite A população A participar De mais uma semana Em conscientização Do autismo Também da sétima caminhada São 12 horas Mais 30 minutos Meio dia e 30 O irmão Eliones Está passando Para avisar Que hoje Se a chuva deixar Ele diz Teremos reunião Da associação Do bairro Bom futuro Na residência De Salete Às 19h Agradecemos A presença De todos Quem assina aqui O comunicado É o irmão Eliones Convidando aí Os moradores Do bairro Bom futuro Para reunião Da associação Às 19h Lá na casa De Salete Deixa eu falar Da pomada Bom Jesus Já se encontra Disponível Em todas as farmácias De tabuleiro A poderosa Pomada Bom Jesus É alívio imediato Das dores Dores reumáticas No joelho Coluna Bucite Tendinite Artrite Artrose Dores musculares Quem levou Pancada Contusão Distensão Causada pelo trabalho Academia Esporte Use a pomada Bom Jesus Inchaço Nas articulações É também relaxante Aliviando Estado doloroso Causado pelas câimbras E queimação De varizes Use a pomada Bom Jesus Pomada Bom Jesus É alívio na seta Disponível na farmácia De tabuleiro E limoeiro Meu amigo Samuel Como ele vem É alguma coisa Da cultura Não sei o que é Dessa vez Boa tarde Samuel Boa tarde A todos e todas Aos presentes Aqui no estúdio E também A todos os ouvintes Seja pelo Instagram Ou pela emissora Pelo sinal de rádio Sim, estou aqui Pela cultura Sobre dois assuntos Um, prestação de contas Que é da Paulo Gustavo Na verdade São três assuntos Prestação de contas Paulo Gustavo Regulamentação Da Audi Blanc E reforço Da necessidade De trabalho Para a próxima lei Que está aí por vir E também Sobre o Conselho De Políticas Culturais De Tabuleiro do Norte Certo Você quer começar por onde? Pelo primeiro Que é o A prestação de conta E realização Das atividades Dos artistas E fazedores de cultura Que foram contemplados Com aqueles valores Que foram pagos Ainda no mês de dezembro De 2023 Já estamos no mês de março E boa parte Dos planos de ação Apresentados Naquela época Era para estar Iniciando Ou finalizando Nesse período O que é que eu pude constatar Enquanto funcionário Da prefeitura Da secretária de cultura E também fiscalizador Das ações É que as ações Algumas ações Estão acontecendo Mas protocolos simples De Dar prestação de contas Não Pelo menos Não está chegando Até mim Se estão realizando Estão realizando De uma maneira Onde eu não estou conseguindo Fazer Essa fiscalização Nas redes Exemplo No termo de fomento Assinado No dia Se eu não me engano Foi no dia 12 De dezembro Do ano passado Ficou certo Que todo o trabalho Realizado No processo E finalização Da ação Apoiada financeiramente Pela lei Deveria ter Uma grade De logomarcas Inclusive Essa grade De logomarcas Se encontra No próprio mapa cultural Onde foram feitas as inscrições E o processo aconteceu Que é a grade Da Secretaria de Cultura Da Prefeitura Da Secretaria de Cultura Do Estado Da lei Paulo Gustavo E também Da Secretaria de Cultura Federal Então a gente tem Essas cinco logomarcas Obrigatórias A serem lançadas A serem acrescentadas Em todo o material De divulgação O que é que eu percebo Se está tendo Gravações Dos curtas Seria muito interessante Que Esses making-offs Esses registros Que estão acontecendo Fossem marcados A Secretaria de Cultura Fosse também Sinalizado O próprio Instagram Da Prefeitura Para que a Prefeitura Possa estar acompanhando Isso não quer dizer Que a Prefeitura Vai ficar Assim Com o cuidado De republicar Tudo o que acontece Mas aquilo ali É um registro Que diz que Eu estou realizando Levando em consideração Que a prestação de contas Não necessariamente Precisa apresentar As notas fiscais E sim O processo O portfólio Toda a história Documentada Com lista de frequência Com fotografias E marcações Nas redes sociais E se não estão Cumprindo Com o básico Eu começo A temer Temer mesmo No sentido De que na próxima lei Que ainda é esse ano Esses mesmos proponentes Não consigam ter Prestação de contas Favorável Que eu já entro No outro assunto É uma parte Consideravelmente elevada Dos proponentes Que foram contemplados Na lei Ainda na Na pandemia Durante a pandemia Da Audi Blanc Não prestaram contas E o que é que acontece Se não prestou contas Fica com o CPF Invalidado Para receber novos recursos Inclusive A gente já está Com 250 mil Referente à Lab 2 Que é a lei Aldir Blanc 2 250 mil Já estamos Fazendo o plano de trabalho Para mais 243 mil Para a Lab 3 E também Já estamos Em processo De adaptação Do antigo plano de trabalho Para A Paulo Gustavo 2 Que só acontece esse ano Não vai ter próximo ano Até o presente momento A não ser que as coisas mudem E algumas pessoas De tabuleiro Que são referências Na sua arte Que são diversas Não Não poderão concorrer Poderão concorrer Não poderão receber o dinheiro Caso ganhe Porque concorrer pode Exatamente Por estarem Na de plenos Com a prestação de contas O que foi que a secretaria De tabuleiro fez? Mandou um e-mail Vem se comunicando Com a secretaria do Estado Solicitando Que eles recebam Um malote Com a prestação de contas De quem ainda não fez Referente Ao de Blanc Que é de 2021 Que era o prazo Era até 2021 E que até hoje Se executou Eu não sei Mas se executou Que preste contas Mande Preencha o formulário Existe um formulário Preencha esse formulário Apresentando os links Apresentando as fotos Que será enviado Para a secretaria do Estado Infelizmente Eu não posso garantir Que esse malote Ele vai ser avaliado E o CPF Dessas pessoas Possa estar apto A receber recurso federal Nas próximas leis Mas é somente Dessa forma Que se não nessa Nas posteriores Esses artistas Poderão ser contemplados E agora Eu já falei de dois Falei sobre a prestação De contas Fazer essas marcações Marcar a secretaria De cultura Marcar a prefeitura Municipal E quem tiver Inclusive Eu vou deixar O meu Instagram Livre Voltar Porque o meu Instagram Ele é privado Vou deixar ele novamente Livre Para que as pessoas Possam me marcar E eu também Possa fazer Esse acompanhamento Lembrando que o meu Instagram Ele não é obrigatório É muito mais Para poder estar Acompanhando o próximo E estar ajudando Mesmo essas pessoas Sobre A Audi Blanc 2 A Audi Blanc 2 Ainda no ano passado Houve duas reuniões Que eram as escutas Que ficou estabelecida A divisão de valores Onde quase todos os projetos Ultrapassam o valor De 8 mil reais Ficou estimado Entre 9 a 15 mil reais Cada projeto A ser contemplado A partir Lá para o dia 15 Desse mês Mais ou menos A gente já começa A lançar A minuta Dos editais Isso quer dizer o quê? Que os artistas De tabuleiro Já devem estar Preparados E com propostas Semidesenhadas Esboçadas Do que é que vão Apresentar Enquanto propostas Culturais A ser Apoiada Financeiramente Com essa lei Por que eu digo isso? Mais uma vez Na Aldeblanc Na Paulo Gustavo A gente encontrou Algumas fragilidades Com os projetos Quais fragilidades Essas? Não saber o que dizer Sabemos que a pessoa Tem a sua competência Artística Porque é de notório saber Só que um avaliador Quando vai fazer Uma avaliação Como essa Ele não olha Para o artista Em relação A história Que ele conhece Mas o documento Que está sendo apresentado O artista Pode ser Roberto Carlos O Brasil Eu acho que conhece Roberto Carlos Mas se apresenta Um currículo Mal elaborado Se apresenta Um texto Que quem lê Não consegue entender E que também Destoa do próprio Objetivo da lei É óbvio que Essas propostas Elas normalmente Não conseguem Tirar boas pontuações E que por isso Acontece da gente ter E seleção é isso Seleção é esse processo De os melhores projetos Entrarem Mas aí já fica a dica Para que se estude Na Paulo Gustavo Eu fiquei muito feliz Que nós tivemos Esse resultado De pessoas que nunca Escreveram o projeto Mas que de tanto perguntar Tanto perguntar E assistir videoaulas Fizeram projetos De referência Então não é impossível É totalmente possível Inclusive assim Hoje Não dá mais Para os artistas Ficarem reclamando Dizendo que não existe Recurso nenhum Para a cultura Porque existe Tanto a nível municipal É pouco Mas a nível estadual Tem Só precisa A gente Estar Atento Em buscar Esses recursos Que por sinal Muito volta Muitos desses recursos Voltam Tabuleiro e Vale do Jaguaribe É referência No repasse Desses recursos Tanto que o Vale do Jaguaribe Ele conseguiu Fazer o repasse De 98% De tudo Que veio para as cidades Do Vale do Jaguaribe Enquanto outras regiões Nas tentativas Não conseguiram Mas estão caminhando E é aí que eu chego No terceiro ponto Que é o Conselho De Políticas Culturais De Tabuleiro do Norte Que durante a primeira lei A gente usou Comitê Para validar As decisões Das escutas Na segunda lei A gente também usou Comitê Mas por questão Jurídica E determinação Superior Nessa Lab 2 E também A Paulo Gustavo A gente não poderá Utilizar o comitê Terá que ser Reestruturado O Conselho Municipal O Conselho De Políticas Culturais Municipal Onde A partir desse Conselho Onde as escutas Serão validadas E serão definidos Os valores Que serão Divididos E também Os modelos De editais Porque se não tiver Essa validação Por esse Conselho Infelizmente O município Não poderá Fazer os repasses Porque a gente Precisa de três Documentos fundamentais Que é a própria Lei do Conselho Que é a lei Do fundo municipal E também A lei do plano O plano Hoje Que a gente tem Ele não está mais Em vigor Porque o plano Ele é plurianual E o último Realizado em Tabuleiro Do Norte Foi em 2013 Então a gente Está com um tempo De atraso enorme E que isso Tem que ser feito Até dia 10 De julho Ou seja A gente está Tabuleiro Em muitas outras cidades Tem que correr Contra o tempo Sem o Conselho Perdão Recebe o dinheiro Mas não consegue repassar O que eu estou fazendo Aqui Estou aqui Já para Comunicar A população tabuleirense Artistas E fazedores De cultura Que logo mais A gente estará Divulgando A reunião Que será Duas reuniões Uma para tratar Sobre a Aldeblanc Acaba a reunião E já inicia a outra Que é para tratar Sobre as indicações Da sociedade civil A fazer parte Do Conselho Municipal De Cultura Agora Quem são essas indicações Tem que ser indicações De instituições Firmadas Com CNPJ Totalmente legalizada Onde essas instituições Poderão Apresentar Fazer indicação De um representante A compor Esse conselho Que será paritário Quatro Por indicação Do próprio governo E quatro Da sociedade civil Então assim É um conselho Totalmente viável São oito pessoas Para poder estar Representando A classe artística E as políticas Culturais De tabuleiro do norte E que esses grupos Institucionalizados Com toda a sua documentação Ok Possa Já estar pensando Nessas pessoas Que estarão assumindo Assento No conselho Para fiscalizar Para deliberar E também Para É fiscalizar Deliberar E tem um outro verbo Que infelizmente Não me vem à memória Que eu não trouxe a lei Agora aqui Mas são funções Fundamentais Para que a cultura De tabuleiro do norte Continue a trabalhar De forma democrática Tentando ouvir Às vezes a gente Não consegue atender Às demandas Individuais Mas pelo menos Ao que me cabe As políticas culturais Historicamente Desde 2020 Que foi quando A gente começou A lançar editais De cultura Vem sendo De forma democrática Escuta-se Às vezes Eu não concordo Com aqueles valores Porque na minha cabeça Tem que ser mais disseminado Mas como os próprios artistas Dizem Da última reunião Pelo menos Pode mudar É que os valores Baixos demais Impedem Menos gente selecionada Com valores Mais apurados Do que mais gente selecionada Com valores menores E que no final das contas Dá mais trabalho Do que Do que o próprio apoio à arte Mas É por decisão coletiva Não é decisão individual E que essas decisões Elas têm que serem Validadas pelo Conselho População tabuleirense Já pense sobre isso Já quem é artista E não fez prestação de conta Presta conta Porque no dia 30 de março Que é janeiro, fevereiro e março Nós estamos no mês 3 Ou no mês 4? 3 Isso No mês 3 A gente vai estar Enviando um malote Para a Secretaria de Cultura Implorando Porque em estado De pedir mesmo Que eles Reavaliem Essas prestações De contas Para que Todo mundo Possa estar concorrendo Sem nenhum tipo De empecilho E prestar atenção Que não existe Nenhum repasse público Que não tenha Um pedido Em troca Que é A realização De uma ação Registrada Catalogada E apresentada Na forma de relatório Não existe Esse repasse Sem esse tipo De ação A não ser A premiação Que isso é feito antes A única diferença É que Quando existe Uma premiação O artista Apresenta Sua prestação De contas Antecipada Nesse caso A gente não está Trabalhando com premiação Até hoje Não teve Eu estou dizendo isso Porque Houve relatos Em tabuleiro De que A primeira lei Não precisava Prestar contas E Isso não é verdade Não existe edital Pelo menos em tabuleiro Não teve nenhum edital Que o dinheiro Fosse dado O dinheiro Ele está aí Para fomentar Para apoiar O artista A arte individual E coletiva De tabuleiro do norte Está ok Mais alguma coisa? Eu acho Foi muita coisa Eu acho Que eu terei que vir Novamente aqui Para tratar Sobre assuntos específicos E agradecer Eu sou muito bem recebido Nesse programa Sei que aqui tem Uma audiência Muito legal Tenho muito respeito Aos artistas De tabuleiro do norte E é por esse respeito Que eu quero muito Que os artistas De tabuleiro do norte Consigam se adequar A esse novo modelo Cultural Onde as coisas Elas não são dadas Elas são trocadas O apoio financeiro Ele é trocado Por ação Ação prática E ação documental Obrigado Valeu Samuel Obrigado Boa semana santa Feliz Páscoa Para você E para todos Que fazem a cultura De tabuleiro Vamos para mais Uma rodada De apoio cultural Ao meu dia E quarenta e oito Estamos apresentando Jornal da Nativa O dia a dia Da informação De qualidade Aqui na cento e quatro ponto nove Nativa FM Apresentação Luciel do Sena Não saia da Nativa Já já Estaremos de volta Como é bom estar com você Todo dia Te acordar com nossas ondas Com imensa alegria E te levar ao longo do dia A informação e o entretenimento Somos a Rádio Nativa FM A todo momento Nossa trajetória Se confunde com a história Da nossa cidade ZYL Três sete quatro Cento e quatro Vírgula nove Megahertz Interaja conosco Em nosso site E redes sociais Participe De nossa programação Rádio comunitária Nativa FM A voz da comunidade Meio dia E quarenta e oito minutos Esta sequência Tem os seguintes apoios Só com a Vale Telecom Você tem a melhor internet Fibra ótica da região Planos que vão de cinquenta A quinhentos mega Para você navegar Com muito mais velocidade E maior estabilidade Contrate já o plano Que você preferir E fique ainda mais conectado O seu melhor provedor De internet É Vale Telecom Onde você vai de carro Eu vou de cavalo Atenção clientes e amigos O consultório veterinário VetTab Saúde Animal Da doutora Keila Moreira Está em novo endereço No final da rua Emília Chaves Por trás da Natália Modas Realizamos consultas Exames Vacinas Ultrassonografia Assistência técnica sanitária E reprodutiva Agendamentos pelo número Oito 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 nove 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 meia quatro oito sete nove quatro meia Cuidando bem da saúde do seu animal e do seu rebanho Consultório veterinário VetTab Saúde Animal Faça-nos uma visita Nota de falecimento e convite a enterro A funerária Anjo da Guarda Juntamente com os familiares De Raimundo Agostinho da Silva Conhecido como Raimundo de Binha Cumprem o dever de comunicar O seu falecimento ocorrido ontem E convidam parentes e amigos para o seu sepultamento Que acontecerá amanhã Às oito horas da manhã O seu corpo está sendo velado no sítio São João da Chapada Em cima da serra De onde sairá para o cemitério do sítio Santo Estevão A funerária Anjo da Guarda E a família enlutada Agradece a todos que comparecerem A esse ato de fé e solidariedade cristã Anunciamos o falecimento e convite a enterro De Raimundo Agostinho da Silva Conhecido como Raimundo de Binha Oh Deus da minha vida Na Solar Móveis e Eletros O Festival de Colchões está imperdível Renove seu conforto e economize com ofertas incríveis Cama Box Casal Bono Com molas ensacadas por R$ 12,79,90 Colchão de solteiro Bono D20 Só R$ 12,29,90 Cama Box Casal Romance Queen Com molas ensacadas Por R$ 12,84,90 Na compra dessa cama Leve dois travesseiros de brinde Venha para Solar Móveis e Eletros agora E durma bem por menos A Bioval está inovando e tem muitas novidades por aí Exames laboratoriais com rapidez, qualidade e preço baixo Os resultados de um exame Fornecem informações importantes sobre sua saúde Ajudando no diagnóstico e prevenção de muitas doenças Agende já seu exame no nosso telefone Oito oito nove oito oito vinte Dezessete quatro cinco Ou oito oito nove 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 seis Cinquenta e sete cinco meia Localização Rua Lino Fernandes Cento e noventa e quatro Centro Tabuleiro do Norte Ceará Bioval, rapidez, qualidade e preço baixo com confiança Atenção clientes amigos da farmácia Iracema Se você deseja comprar seu medicamento com precisão e segurança Vá direto à farmácia Iracema Que além de ser a pioneira na venda de produtos éticos de qualidade Dispõe de farmácia popular E agora agracia o cliente com o programa de benefício de medicamentos O BPM Que repassa ao cliente Até cinquenta por cento de desconto No seu medicamento de uso contínuo Que você encontra cadeiras de rodas Boletas Dengalas Colchões d'água Tipoias Joelheiras Tornozeleiras Enfim Tudo o que você precisar Para uma vida com saúde e bem-estar A farmácia Iracema Está localizada na rua Maia Larcó Número quatrocentos e doze Bem no centro da cidade Nosso telefone Três quatro dois quatro Dez cinquenta e seis Prepare-se para economizar como nunca Aqui na Leleu Construções Este mês é todo o seu Querido cliente amigo Chegou o mês do consumidor E as ofertas estão simplesmente imperdíveis Confira Veda Prembal de dezoito quilos Veda City branco por apenas trezentos e setenta e seis e noventa à vista Carro de mão azul Caçamba rasa tramontina Somente duzentos e cinco e noventa à vista Moto compressor cento e vinte LBS Motovil CM Sete vírgula seis vinte e quatro litros Dois HP duzentos e vinte volts Por apenas mil duzentos e cinquenta e nove e noventa à vista Não perca tempo Corra agora para a Leleu Construções e aproveite as ofertas no mês do consumidor Descontos explosivos Produtos incríveis É para você sim É na Leleu Construções A loja Bessino Móveis e Eletros Agora também é Bessino Empréstimos Trabalhamos com empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Empréstimo consignado BPC Loas Empréstimo no cartão de crédito Empréstimo com débito na sua fatura de energia Empréstimo com seu FGTS Tudo rápido, fácil, sem burocracia e com as melhores taxas do mercado Faça em uma de nossas lojas e confira Estamos localizados na rua Coronel Vicente Soares Número quatro mil trezentos e um Centro de Tabuleiro do Norte E na rua Miguel Viana da Costa Número oitenta e dois Centro de Olho d'Água da Bica Nota de falecimento e convite a enterro A funerária Anjo da Guarda Juntamente com os familiares de Francisco Jerônimo de Lima Conhecido como Diquim Cumprem o dever de comunicar o seu falecimento ocorrido ontem E convidam parentes e amigos para o seu sepultamento Que acontecerá hoje, às quatro horas da tarde O seu corpo está sendo velado em sua residência Na rua Manuel Franklin, número quarenta e dois quarenta e oito De onde passará na igreja de Santo Antônio E logo em seguida sairá para o cemitério São Francisco de Assis A funerária Anjo da Guarda e a família enlutada Agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã Anunciamos o falecimento e convite a enterro de Francisco Jerônimo de Lima Conhecido como Diquim Prepare-se para economizar como nunca Aqui na Leleu Construções Este mês é todo o seu Querido cliente amigo Chegou o mês do consumidor E as ofertas estão simplesmente imperdíveis Confira Veda Prembal de dezoito quilos Veda City branco por apenas trezentos e setenta e seis e noventa à vista Carro de mão azul, caçamba, rasa, tramontina Somente duzentos e cinco e noventa à vista Moto compressor, cento e vinte LBS Motovil, CMI Sete vírgula seis, vinte e quatro litros Dois HP, duzentos e vinte volts Por apenas mil duzentos e cinquenta e nove e noventa à vista Não perca tempo Corra agora para a Leleu Construções E aproveite as ofertas no mês do consumidor Descontos explosivos Produtos incríveis É para você sim É na Leleu Construções A confiança é construída em bases sólidas de respeito e compromisso E o grupo Jaguarib Diesel, desde mil novecentos e setenta Trabalha dia a dia com transparência, paixão e comprometimento Para atender as necessidades dos nossos clientes Ofertando serviços de alta qualidade Em oficina mecânica, funelaria e pintura Recapagem de pneu Balanceamento e alinhamento de pneus de carga e passeio Serviços de assistência mecânica Reboque Transporte de passageiros E guincho vinte e quatro horas Além da venda de caminhões, ônibus, vans, pneus de carga, passeio e pneus de motos Temos uma variedade de peças de reposição para o seu caminhão, ônibus ou Sprinter Fale já com um dos nossos consultores através dos telefones DDD 88, 9, 9611 7709 ou 3522 8800 Fique por dentro do nosso dia a dia acessando o nosso Instagram Arroba Jaguarib Diesel Jaguarib Diesel A preferida do caminhão ao pneu Representante autorizada da Mercedes-Benz, Michelin e Continental Se você procura novidade para a sua casa e para o seu dia a dia Todas as novidades que necessita na sua casa para o uso doméstico Aerialdo Variedades agora com duas lojas para melhor atendê-lo Tabuleiro do Norte e Jaguaruana Tudo em plásticos, louças, vidros e alumínios Tudo a preços e fábrica E trabalhamos também com material escolar Artigos para presentes e outras novidades com produtos de beleza Ferramentas, flores, jarros, vasos para plantas Conjuntos de mantimentos De todos os modelos Jogos de panelas Panelas de pressão Nos visite em Tabuleiro do Norte Na Rua Batista Maia em frente ao pavilhão Lojas do Grupo Aerialdo Variedades Voltamos a apresentar Jornal da Nativa Apresentação Luciel do Sena Falta agora um minuto para uma hora da tarde Isso mesmo, é meu dia e cinquenta e nove Doze horas e cinquenta e nove minutos Olha o peixe da Semana Santa Você quer garantir o peixe Amanhã e sexta a procura é maior Muita gente já garantiu, já guardou Salgou, deixou ali no congelador É só empurrar no fogo E amanhã fica Onde você passa aqueles locais que tem peixe Está vivo Aquela ruma de gente arrudeada E a pressão menor em cima do vendedor E a turma Então meu amigo Regis Lá na cooperativa Ele está desde terça-feira lá Esperando por você Hoje também, amanhã E sexta-feira Vendendo peixe da Semana Santa Procura o nosso amigo Regis Lá na Praça da Cooperativa O PT de Tabuleiro Se reuniu Na noite de ontem Informações que eu tenho Depois da reunião Em que teve a participação de um membro Diretor nacional Do partido A noite de ontem O PT se reuniu Diretor local Decidiu por Força de ampla maioria Pelo que eu escutei Em aceitar Decidir Pela aliança Com O prefeito Com a pré-candidata Com o prefeitão Com a pré-candidata Renata Vasconcelo Que é a candidata da situação E se indicando O nome do vice Na chapa majoritária Ficaria A cabeça de chapa Uma indicação Do grupo do prefeito No caso já indicado Em evento Realizado Semana passada Que a pré-candidata Renata Vasconcelo E o PT decidiu também Na noite de ontem Em reunião De que Vai Fazer parte do grupo Do prefeito Rios Apoiar A candidata A pré-candidata Do prefeito Rios E que vai indicar A vice Mas não definiu ainda Quem será o nome Do partido Para indicação Da vice Fala-se que o nome Mais cotado É o do presidente Do sindicato Dos trabalhadores rurais Ex-vereador Gordinho do sindicato Mas a informação Que eu tenho Que não há definição Ainda com relação A isso A única decisão Que o partido Tomou É de que vai Compor Com o governo Municipal É de que vai Compor Com o grupo De situação O grupo Liderado pelo prefeito Rios Que tem como Pré-candidata A secretária De assistente Social Renata Vasconcelo Vamos aguardar Os próximos Passos Já saiu A primeira Definição Que é A de Composição E indicar O vice Falta A segunda Definição Que é De quem Será Ou quem Seria Essa pessoa Dentro do PT O nome Indicado Eu diria Um nome De consenso Porque O PT A gente sabe Que tem Duas alas Talvez Tem até Mais Dois grupos Dentro Do próprio Partido Duas Correntes Duas vertentes E ambos Têm Os seus Interesses E aí Quem seria Aquele nome Capaz De consensuar Essas alas Trazer o partido Para se somar Ao grupo Do prefeito Hilton Em torno Da precandidatura De Renata Vasconcelos Vamos aguardar Os próximos Passos Mas É a única Definição Que tem agora Não há ainda Definição Com relação Ao nome Sendo Que há Uma 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 cogitação Muito forte Em torno Do nome Do gordinho Do sindicato Que aí Seria a chapa Uma vez Isso Consensuado E firmado O compromisso Seria a chapa Renata Vasconcelos Gordinho Do sindicato Vice A oposição Até agora Também Não definiu Nem Cabeça De chapa A situação Já definiu Quem é O cabeça De chapa A oposição Não definiu Quem é O cabeça De chapa Muito menos O vice Porque primeiro Você define A cabeça Da chapa Depois Vem a composição De chapa De vereadores Aí isso tem que ser Definido até o dia 5 Porque quem tiver aqui Fica aqui Quem tiver nesse partido Não sai para esse Depois do dia 5 A não ser que se sair Mas não pode ser candidato Aí fica amarrado Pelo menos Nessa questão Das chapas De vereadores Essa questão Do vice Pode ser até Definida Em um outro Momento Né 1 e 5 É A hora certa Para você Que está na sintonia Do programa Farmácia do Vale O convênio Sênio Onde a população Em geral Acima de 55 anos Tem um direito De desconto De 20% Dos medicamentos Genéricos E 10% Dos éticos Desconto especial Em fraldas Convênio Com a Catan Caminhoneiro Associado Com o cadastro Em dia Na Catan Tem direito A desconto De 20% Dos medicamentos Genéricos E 10% Dos éticos Assim como Também Descontos Especiais Oferta Um exame Toxicológico Por apenas 99 E 99 Estamos realizando Exames laboratoriais Na farmácia Do Vale O horário De funcionamento É de 6 Às 23 Horas Fazemos a entrega Em todo interior E região Telefone de contato 99931 7159 99931 7159 É o telefone De contato A comissão De constituição E justiça Da câmara Federal Adiou a votação Sobre a prisão De Chiquinho Brasão Um pedido Um pedido de vista Adiou a votação Na CCJ Da câmara Nesta terça-feira Sobre a prisão Do deputado Chiquinho Brasão Sem partido Acusado De ser um dos Mandantes Do assassinato Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Eu não concordo Com a ilação De que o pedido De vista É para protegê-lo Porque dessa Mesma lógica Eu poderia dizer Que a votação É para protegê-lo O parecer Do deputado Darcy de Matos Do PSD É pela manutenção Da prisão De Brasão Segundo ele O inquérito Da PF Aponta Fartos indícios De que A autoria Do crime É do deputado Federal Fluminense Mas Sem a votação Na CCJ O caso Não avança É importante dizer Que o deputado Chiquinho Brasão Seguirá preso Mas Para a deputada Semiabom Fim do PSOL O adiamento Passa uma sinalização Negativa Para a sociedade Quando finalmente A Polícia Federal Entra no caso E a gente consegue Saber quais foram Os mandantes A posição Da maioria Dos deputados É de que Não é hora Para definir Se ele deve Seguir preso Ou não Para nós Isso é um escarno Isso é completamente Inadmissível A um desrespeito Com a história Da Marielle Com a família dela Com os eleitores E com a sociedade brasileira Que está indignada Com esse caso No início da tarde O presidente da Câmara Sinalizou que vai cumprir O rito regimental E que a votação No plenário Só deve ocorrer Após a análise Na CCJ Enquanto a CCJ Não liberar Para apreciação Do plenário O desfavor Corre contra O parlamentar Que está preso O rito é esse Sem nenhum outro Tipo de especulação O tempo de vista É de duas sessões Então o tema Só voltaria A pauta da CCJ Na terça Da semana que vem O problema É que na próxima semana Há uma espécie De recesso branco Na Câmara Com os últimos dias Da janela partidária Aberta Muitos deputados Vão ficar na base Eleitoral Para analisar possíveis Mudanças de partido Visando as disputas Nas eleições municipais Deste ano Com isso A votação em plenário Sobre a prisão De Chiquinho Brasão Pode ficar para maio O deputado Continuará preso Até lá Agência Rádio Web De Brasília Iuri Hudson 1,9 Porque quando um parlamentar É preso Ele fica preso Lá Manda a justiça Mas a Câmara Pode definir Pela soltura Sabe Se mantém ou não O parlamentar preso Um senador Quando é preso Um senador Quando é preso Ele Ele pode Ele Aí o plenário Vai definir Se o senador Permanece preso Ou não Depois Mesmo com A ordem Do Supremo Tribunal Federal No caso aqui Foi o ministro Alexandre Moraes Mas tem que ir à Câmara Avaliar a prisão Se a Câmara Decidir pela soltura Pode decidir Pela soltura E apareceu Uns filhos de Deus Aí na comissão Pedindo vista Aí começou a confusão Porque aí começou O outro a atacar Você está querendo proteger Os assassinos Da vereadora Por que esse pedido de vista Aí gera Essa confusão Então a CCJ Está de ouro Aí o deputado Permanece preso Entrou o feriadão Aí Vai passar a Páscoa E o seu futuro Será definido Quem sabe Na próxima semana Deixa eu falar Do hospital das panelas Com acerto De todo tipo De panela Peça Para todo tipo De fogão Ervas medicinais Fugareiro Churrasqueira Fogão industrial Fogão de duas bocas Carreação para animal E muito mais Localizado no beco do açougue O antigo ponto Chico de Henrique Estamos em oferta Copos de liquidificadores Trinta reais De todas as marcas Passe lá No hospital das panelas Fica ali No beco do açougue Meu amigo Marquinhos Ele reforça o pedido Da campanha De Marquinhos Seu de Marquinhos Despopulado Deus abençoe a você E a todos É o que eu falo Prioridade primeiramente Deus Depois saúde É sim Vamos todo mundo Em geral Ajudar o Marquinhos Porque Marquinhos Ele tem o coração Do tamanho do mundo Pessoa maravilhosa Marquinhos É uma pessoa Sem palavras Vamos sim Todo mundo De coração Tabuleiro completo Ajudar ele E Deus abençoe a você E a todos Os tabuleiros Saúde 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 Primeiramente Deus Depois saúde Marquinhos Você é um cababom Rapaz Você tem o coração Do tamanho do mundo Valeu Marquinhos Obrigado pela participação Uma e doze Uma hora da tarde Doze minutos Eu falava ontem Sobre alguns direitos A desinformação Que ainda existe Embora tenha se tornado Fácil demais Olha Quase oito milhões De brasileiros Deixaram de usar O direito De desconto Na energia Descontos Que podem chegar Até 100% Oito milhões De pessoas Deixaram de buscar Esse direito Veja Quantas coisas Quantas Quantas leis Quantos programas Foram criados Benefícios Foram criados Para Isenções Que foram criadas Para muitos Para alguns públicos E as pessoas E as pessoas Não têm conhecimento E que acabam Perdendo esse direito Estou falando De oito milhões De famílias De baixa renda Que deixaram Deixaram De utilizar O direito De pagar Energia Com até 100% De desconto Quase oito milhões De famílias De baixa renda Não utilizaram O direito De pagar A conta De energia Com desconto Que pode chegar A 100% De acordo Com a agência Nacional De energia Elétrica Dos 24,9 milhões De famílias Aptas a receber A tarifa social De energia Elétrica Apenas 17 milhões Recebe o benefício Ou seja 7,9 milhões Têm o direito Ao desconto Mas não Utilizam Os dados Da Enel São referentes A fevereiro De 2024 Atualmente A tarifa social É concedida Automaticamente Para as famílias Que estão inscritas No cadastro único Para programas sociais Do governo federal Caso a família Atenda o requisito De ter renda Per capita De meio salário mínimo E ainda não Esteja no Cade único A orientação Do governo federal É fazer o requerimento Do benefício Nos centros De referência De assistência Social Crais Disponível Em todo o país Os estados Onde o desconto É proporcionalmente Mais utilizado Pelas famílias Com esse direito São o Ceará 87% Das famílias Seguido Da Paraíba Com 79 Alagoas 79 Os estados Com menor Utilização São Amazonas Apenas 32 Das famílias Aptas Usam Seguido Do Distrito Federal E Santa Catarina A tarifa social De energia elétrica Foi criada em 2002 Para usufruir Do benefício As famílias Precisam Cumprir requisitos Como a inscrição Do cadastro único E ter renda Familiar mensal De até salário Meio salário mínimo Por pessoa Está vendo Como passa batido Um bocado de coisa Que o povo tem direito Por desinformação E quando você vai aqui A menor A menor Procura A menor Utilização É exatamente Na região Onde a informação É mais difícil Na Amazonas Na Amazonas É difícil Até o transporte Ainda tem Locais na Amazonas Que não tem Energia Que os alunos Vão para a escola De barco Que os métodos Só chegam lá De barco Aí é difícil Aí você vê Que é a menor Taxa Taxa Desculpa É a menor Taxa Mas é um número Muito alto 8 milhões De famílias Poderiam usufruir O benefício Desconta E até 100% Vim zerado A energia No entanto Não buscaram Esse direito 1h16 É a hora certa Para vocês Estão na sintonia Do nosso programa Eu estava falando Da prisão Do Chiquinho Brasão O jogador Daniel Alves Ele pode ficar Até 2 anos Solto E ainda receber Isso mesmo Daniel Alves E ainda receber A fiança De volta A soltura Do ex-jogador Daniel Alves Condenado por estupro Na Espanha Na segunda-feira Ocorreu após O pagamento De fiança Estabelecida Pela justiça Espanhola No valor De 1 milhão De euros Cerca de 5 milhões E 400 mil Segundo o jornal Catalão La Vanguardia A quantia Foi paga Com um empréstimo Não bancário Feito por um grupo De amigos Do jogador Dos quais Um jogador Em atividade Pode estar envolvido Mas o curioso É que a fiança Paga pelo brasileiro Deve ser devolvida Para ele Independentemente Se for condenado Se for condenado Ou absolvido O advogado Com dupla formação No Brasil E na Espanha Ángel Vasques Explica O tribunal Normalmente Ele indica Um valor De fiança Com o intuito De garantir Que o Daniel Alves Nesse caso Ele vai cumprir Com aquelas medidas De restrições Preventivas Que colocaram ele Em liberdade Quer dizer Ele não vai poder Sair da Espanha Ele vai ter que comparecer Ao tribunal Uma vez por semana Ele não vai poder Se aproximar da vítima Dentro de um raio De um quilômetro Aproximadamente E realmente Em caso de que Ele descumpra Uma dessas medidas Ele perderia a fiança Caso a justiça espanhola Volte a condenar Daniel Alves A pagar uma nova Indenização à vítima O valor também Será descontado Da fiança O advogado Esclarece ainda Que a lei espanhola Prevê presunção De inocência Ao réu Até a condenação Em segunda instância O ex-jogador brasileiro Foi condenado Apenas em primeira E aguarda O julgamento Da segunda Isso Aliado ao tempo De prisão Imposto Pode ter sido decisivo Para a liberdade De Alves Ocorre que Após a sentença Uma sentença Que realmente Eu considero Muito favorável Para ele Foi inclusive Abaixo do mínimo Para a pena de estupro O fato dele ter sido Condenado a quatro anos e meio Indica que ele cumpriu Praticamente um terço Da pena Em prisão provisória Então Isso influenciou muito Para que os juízes Considerem Colocá-lo em liberdade Porque esse recurso De apelação Que foi feito Ele vai ser resolvido Em aproximadamente um ano Um ano e meio Podem chegar até dois anos Então Realmente Ele cumpriria Praticamente Toda a pena Esperando esse recurso Como Vasquez explica Daniel Alves Fica solto Até que o Tribunal Superior De Justiça da Catalunha Julgue o recurso Algo que pode demorar Quase dois anos A defesa da vítima Pediu que a justiça Derrube a decisão Que concedeu a liberdade Se for acatado O brasileiro Pode voltar à prisão Antes desse tempo Agência Rádio Web Com informações internacionais Renê Almeida Uma e dezenove Uma hora da tarde Mais dezenove minutos Gente Estamos chegando aqui A reta final Do nosso programa Se tem alguma coisa Por aí, João Estamos chegando aqui A reta final do programa Amanhã é ponto Facultativo É ponto facultativo E aí Nós não vamos Nós não Não vamos estar aqui amanhã Amanhã é quinta-feira Santa Vem aí a sexta-feira Da paixão Sábio de Aleluia Domingo de Páscoa Nós estamos Numa semana Abençoada Graças a Deus Numa semana Abençoada Nós estamos Na semana santa E para abençoar Ainda mais Essa semana Graças a Deus As chuvas voltaram O que anima O nosso povo A nossa gente E aí Nós não Vamos estar aqui Amanhã Serviço público Amanhã Não tem funcionamento Em nada Nenhuma repartição Pública Funciona amanhã É O O O Comércio não Aí o setor privado É uma outra questão Mas o serviço público Amanhã Aí a nossa amiga Também aqui Tem direito a folga dela Não veio para a secretaria Da rádio E quando a secretaria Está fechada A gente Sempre Está conectado aqui Sabe estúdio Secretaria Estúdio Secretaria Por isso que a gente Não vem nos feriados Eu vim na segunda-feira Fiquei aqui Só eu e João E aí De repente Precisa de um acordo Da secretaria A secretaria Estava fechada Mas como eu havia Firmado o compromisso De vir na segunda Mesmo no feriado Eu vim E aí hoje A gente encerra O nosso trabalho Essa semana Agradecendo a Deus Que nos deu a oportunidade De estar aqui Durante esses três dias Agradecer a João Helder Do trabalho técnico Elenilda Da secretaria da rádio Os patrocinadores Os colaboradores Agradecer a você Meu irmão A você Minha irmã Desejar para você Uma boa semana santa Uma feliz Páscoa E uma boa tarde A sua rádio comunitária Nativa FM Apresentou